Olá! E aí, guys? Como é que vocês estão? Guys, seguinte, estou aqui na Futurecom, cara. O que é isso? O que é isso aqui? Eu não sei, é um evento de tecnologia muito louco, entendeu? Cheio de empresários e pessoas de terno e pessoas bem vestidas, entendeu? E eu sou um cara estranho, eu não vi ninguém, ninguém de boneco, tipo ninguém mesmo, tipo eu, apenas. Estamos aqui no estande da Coppel, vou mostrar para vocês algumas imagens do estande, cara, vou jogar FIFA, vai ser um desastre. Vai ser horrível, eu não sei jogar esse tipo de jogo, mas nós iremos jogar para a gente deitar. Achei, achei o estande, saca só. Ali, ó. Ali, ó. Essa é a empresa que garante que os vídeos vão sair, que a live vai acontecer, entendeu? Porque eles dão fibra para nós. Fibra óptica com velocidade. Vai ser louco, entendeu? Porque eu não sei jogar. Você sabe jogar? Sim, não é. Você sabe jogar? Eu jogo bem, nossa, eu jogo muito bem com zoológrafo. Futebol é aquele jogo que... Futebol? Não, olha pra mim, cara. Olha pra mim, que jogo você acha que eu mando? Futebol, cara. Jogaremos e vocês vão ver, é, isso aí. O Real Madrid, primeira posta de bola do Renato Estranho, com carinho bem zelado. Mas que é o zagueirão febre. Se criatina, criatina, a vida das melhores farmácias do Brasil. Ponte, não se encontra com o seu próprio companheiro, seu passe. Treinamos mais de mil horas pra essa showmatch, que é o que está acontecendo agora. O meu cara não corre, velho. É agora, é agora. O meu cara não corre. Prepara, é o momento. A situação tá complicada aqui para o narrador. Já fugiu da falta, fugiu de outra, se manda perto, é R1 pra correr, pelo amor de Deus. Agora ela começa a correr. Um gol, com desvio a escanteio. Você viu a bela defesa, no caso, o goleiro. É o único jogador que ele não controla. Vixe, domina. A sobra vai ser com o Piquet, ele é realmente estratégico. Eu choro por Deus que foi. Ele não me obedece. Graças a Deus, que por favor, é fim de jogo no campeonato. Você tem que dizer da sua atuação. Eu acho que houve vários problemas aí dos controles que já acabaram se juntando, né? A gente tem que mostrar um jogo de qualidade, né? Mas, eu acho que a gente conseguiu entregar o cometido que fica aqui, né? E, afinal, somos dois profissionais que ficam, pra quem não sabe, a gente joga futebol faz aproximadamente 23 anos, né? É uma coisa que já segue a nossa história, né? É, e realmente, acho que o 0x0 mostrou um equilíbrio com dois jogadores estuprinhos, né? Tiago, eu não queria que ele chutasse. Eu só queria continuar correndo com a bola, mas ele chutava só a segunda vez. É. Fala bem, vamos para os pênaltis. Lá vai Neymar, Neymar. Vamos pra fora. Eu não fui pra lá que eu mirei, cara. Cuidado o que. É uma coisa estranha. Bom, pro Atlético não se faz isso, cara! Você tem que fazer o leto na bola! Panhand fez um futebol diferente. Um futebol vistoso, um futebol absolutamente defensivo, eu diria que parece um catenacho italiano de outra hora. Parabéns pra você, parabéns também, Nino, pra você falar um só rei, Nino. Jonas, camisa número 9, 1 a 0 para o Brasil, a emoção de ver um gol finalmente, depois de mais de 180 minutos aqui, que maravilha. Claro, que coisa, que lança! O que tomou o brasileiro Luiz Gustavo, que tomasse só pra ele, o que tomou o estima, tomou o meu casca, mais uma vez jogadinho segurando a cabeça do Faltinho pra fora! Jonas da área, pinta mais um! Mais uma seleção, o campeão da trave! Meu pai amado, a torcida participa com a gente aqui na live. Certamente, todo mundo bloqueia aberto com esse futebol apresentado por esses dois jogadores. Nossa! Fala! 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 Valeu pra todo mundo que assistiu! Fala! 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 Fala!